E fala aí pessoal, beleza? Quem tá falando hoje aqui com vocês é o Jepson Goins, trazendo mais um vídeo para o canal. E hoje pessoal, eu vim trazer um vídeo bem rápido pra vocês. O vídeo de hoje é mais um vídeo de Unbox. E o Unbox de hoje trata-se desse carregador sem fio da Blitz OUF, modelo FW-C4. E eu comprei esse carregador na loja Banggood. Pra quem não conhece a loja Banggood, ela é no estilo da loja Gearbest. E eu sei que muita gente vai me perguntar, ah Jefferson, quantos dias demorou para esse produto estar chegando na sua casa? Pelo incrível que pareça pessoal, ele demorou 11 dias úteis. E por mais que não tenha lógica, mas eu sei que muita gente vai me perguntar, Jefferson, você foi taxado? Não galera, eu não fui taxado. Até porque esse aqui é um produto barato, no exato momento que eu estou gravando o vídeo. Esse carregador aqui tá custando na loja Banggood 20 dólares, ou seja, aproximadamente 80 reais. Ele chegou aqui recentemente pessoal, e eu resolvi fazer um Unbox e mostrar minhas primeiras impressões sobre esse carregador aqui. Então antes de prosseguir aqui para o Unbox, eu só quero pedir pra vocês, se você já é inscrito do canal, por favor, deixe seu like. Para estar ajudando o YouTube a recomendar esse vídeo. E pra você que é novo, está chegando agora no canal, se inscreva e ativa o sininho das notificações. Então explicado tudo isso, partiu para o Unbox. Eu já deixei um pequeno entalhe aqui, ó, no plástico da caixa. Beleza pessoal, removi aqui o plástico. Olha só, a caixinha dele é bem simples, bem clean, né? Aqui na parte de trás tem algumas configurações do carregador. A entrada dele aqui é de 5 volts até 12 volts. E a saída aqui, o máximo, é 15 watts. E ele pesa aí 195 gramas, ok? Bom, falado tudo isso, vamos lá tirar o carregador aqui da caixa. Olha só, esse aqui é o carregador. Logo de cara vocês já podem perceber que ele é bem pequenininho, né? Eu sei que aqui dentro da caixinha ainda vem o cabinho USB, então só é tirar ele daqui. Olha só, esse aqui é o cabinho USB, um cabo USB flat. E ele veio aqui no padrão USB tipo C. Agora prosseguindo aqui para o carregador. O carregador vem dentro desse saquinho aqui, ó. Só eu puxar aqui e rasgar. Como vocês podem perceber aqui ele tem um acabamento de borracha. E aqui na parte de baixo dele tem essas borrachinhas antiaderente para você ter uma aderência a mais quando você colocar ele na sua mesa aí. Aqui abaixo dele ainda tem algumas configurações. Aqui é o lugar onde você coloca o cabo USB para você estar carregando. E aqui do outro lado, pessoal, tem uma luz que especifica quando o seu smartphone está carregando. Ou quando ele está 100% carregado. Mas enfim, galera, vamos lá. Vou testar aqui o carregador com vocês. Eu vou testar no meu Galaxy S8 Plus. Só lembrando que esse carregador aqui é compatível com os principais smartphones, né? Das principais marcas. E eu posso adiantar para vocês que ele é compatível com o S8, S8 Plus. Com o S9, S9 Plus. O Galaxy Note 8 também. Ele é compatível com os iPhones 8, 8 Plus e o iPhone X. E também ele é compatível com os principais smartphones de outras marcas. Só lembrando que você pode utilizar ele com qualquer aparelho que tenha a tecnologia TIR, né? Para quem não conhece esse certificado. É o certificado mais utilizado em carregadores sem fio. E também é o certificado mais seguro. Porque esse certificado aqui evita de deixar o seu smartphone com a bateria viciada. E também de dar algum tipo de curto. Ou seja, danificar o seu smartphone, ok? Mas enfim, pessoal, vamos lá. Eu vou conectar o cabinho USB aqui. E essa outra ponta aqui eu vou conectar aqui no meu PC. Só lembrando que você pode conectar em qualquer entrada USB do seu computador. De preferência na entrada USB 3.0. Para você estar utilizando a função dele de carregamento rápido. Que é o Quick Charge 3.0, beleza? Eu vou conectar aqui e já já volto com vocês. E beleza, galera. Voltando aqui. Já conectei o carregador na entrada 3.0 aqui do meu PC. E seguinte, vamos lá para o teste. Estou aqui com o meu smartphone Galaxy S8 Plus. Tá? E eu vou fazer o teste aqui com vocês. Olha só. Vou colocar aqui em cima da base. Coloquei. E como vocês podem perceber aí. Já apareceu que ele está carregando. Eu vou mostrar mais uma vez aqui para vocês. Olha só. Vou retirar meu smartphone. Retirei. E agora eu vou colocar novamente, ó. Coloquei. E olha só. Automaticamente. Ele já aparece ali que está carregando perfeitamente. E outra coisa legal de mostrar, pessoal. É conforme eu mostrei anteriormente aí para vocês no vídeo. Ele tem uma luzinha aqui que especifica quando o seu smartphone está carregando. E assim que eu retiro o meu aparelho. Olha só. Retirei. Essa luzinha aqui vai apagar. Olha só, pessoal. A luzinha aqui apagou. Coloquei meu smartphone mais uma vez. A luzinha aqui acendeu. E para finalizar aqui, galera. Eu sei que muita gente vai me perguntar. Ah, Jefferson. Mas esse carregador sem fio, ele só funciona se você colocar o cabo USB no seu PC? Não, galera. É se você tem o seu carregador, né? Aquele carregador padrão que vem no seu smartphone. Olha só. Eu tenho o meu aqui padrão. Então, se eu não quiser plugar o cabo USB na entrada 3.0 do meu PC, eu posso utilizar esse carregador padrão aqui. Então, assim que você colocar o cabo USB aqui, colocar na tomada e você colocar o seu smartphone aqui em cima. E a partir daí você consegue carregar o seu smartphone bem rápido também. Bom, pessoal. Então, esse aqui é o vídeo. Um vídeo bem simples e rápido. Apenas o unbox desse carregador sem fio que eu comprei para me estar utilizando aqui no meu Galaxy S8. Como eu mostrei anteriormente aí para vocês, ele tem o antiderrapante aqui, né? Que não deixa ele ficar deslizando na mesa. E também com o seu smartphone. Porque aqui na parte de cima ele tem uma borracha que prende o seu aparelho assim que você coloca aqui em cima. Olha só. Você colocou. Seu smartphone não fica deslizando. E o legal é que ele fica seguro aqui e evita do seu aparelho cair no chão, ok? Mas enfim, pessoal. Esse aqui foi o vídeo. O unboxing desse carregador sem fio aqui da Blitzwolf. Modelo FW-C4. Então, se você é uma pessoa que fica muito tempo sentado, trabalha no escritório. E está precisando de um ótimo carregador sem fio. E pagando pouco, né? Um carregador barato. Recomendo esse aqui. Eu irei deixar o link dele aqui abaixo na descrição do vídeo. E se você comprar, com certeza vai chegar na sua casa. Beleza, galera? Bom, pessoal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica aqui em gostei. Se inscreva no canal. Ativa o sininho das notificações. E pessoal, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. E falou, galera.